E o nosso bate-papo é com a belíssima Luana Passos, que atua na área da Psicologia e é uma das desgraciadas desta noite. Luana, emoção em ser reconhecida por sua trajetória de atuação profissional? A emoção é bem grande, eu agradeço que já é o segundo ano consecutivo aqui sendo homenageada e os 20 anos de atuação em Psicologia. Também na área de Neurociência, Neuropsicologia e principalmente na área de autismo, que a gente está aí com a Clínica Somar, eu vim representando a clínica e estamos muito felizes em mais uma vez estar participando do evento. Parabéns e sucesso sempre!